Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é vídeo de como eu corrijo as minhas sobrancelhas Eu gosto de corrigir com aqueles kitzinhos de sobrancelha, sabe? Com sombra e tal Então no vídeo eu vou ensinar de uma forma mais suave, sabe? De corrigir a sobrancelha Eu não gosto de sobrancelha muito, muito marcada Não gosto de sobrancelha muito desenhada, tipo aquele baita arqueado, sabe? Eu gosto do mais natural possível Tipo assim, mais corrigir mesmo as falhinhas Deixando ela um pouco mais contornada, assim, sabe? Valorizando o desenho natural dela, que é o que eu fiz aqui E eu espero muito que vocês gostem Então se você quer ver como eu corrijo as minhas sobrancelhas E quais produtinhos eu gosto de usar Continue assistindo Bom, então antes de começar eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar pra vocês E o kit de sobrancelhas que eu escolhi foi esse aqui da Dazzle Tá? Que eu ganhei Fiz um vídeo de recebidos com ele E eu tô gostando bastante porque Dois tons de sombra, tá? Pra você preencher a sobrancelha O mais claro e o mais escuro Aqui em cima tem a sombrinha iluminadora Que é muito bom e faz toda a diferença, tá? Pra correção da sobrancelha E aqui embaixo tem uma serinha que ela serve pra fixação, tá? Do... Tanto da cor Quanto deixar ali a sua sobrancelha no lugar Pra ela não ficar despenteando, sabe? Porque isso irrita um pouquinho, né? Vou usar também um corretivo bem clarinho Esse aqui é o número 01 da Natura Aquarela Que eu gosto bastante Corretivo líquido Pra fazer todo o desenho da sobrancelha Bom, então vamos lá A minha sobrancelha, primeiro de tudo Ela tem bastante falhas E ela é bem fininha, tá vendo? Essa é a minha sobrancelha real Tanto que eu acho que a parte que mais me incomoda do meu rosto É a minha sobrancelha Bom, então ó Eu vou mostrar alguns pontos da minha sobrancelha Que, tipo, precisam ser corrigidos Ó, aqui em cima Eu tenho uma falha enorme Não sei se tá dando pra ver Muito, muito grande Esse aqui, o final dela É até que ok Aqui na frente eu nunca tenho muito pelo E pode ver que a minha sobrancelha Ela não tá do tamanho, tipo assim Muito ideal, tá vendo? Ó como é diferente de um lado pro outro Ela deveria começar aqui E ela começa aqui, ó Então, olha isso aqui Tipo, falta muito pelo Tá vendo, ó Essa aqui é um pouquinho mais normal Porque a pontinha dela Os pelos chegam mais ou menos Onde precisam chegar Bom, normalmente todas as minhas falhas São em cima da sobrancelha Tá? Bem em cima Aqui E um pouquinho aqui embaixo Primeira coisa que eu vou fazer, então É eu vou pegar um pouquinho da serinha Aqui, ó Passa no meu dedo E tiro o excesso No dorso da minha mão E aí, ó Eu vou aplicar Com a mão mesmo Tá? E aí eu vou pegando esse excesso Um pouquinho E vou aplicando aqui Na minha sobrancelha Não é pra deixar A sobrancelha peguenta Sabe? É só pra você sentir um pouquinho Ali do produto Que já tá ótimo Mesma coisa do outro lado E eu vou fazer primeiro uma Pra vocês verem a diferença E depois eu termino de fazer a outra Então, ó Vocês viram? É uma serinha transparente Não dá nem pra ver E não é incômodo Então, tipo Ela não é peguenta O que eu gostei bastante Que eu não gosto dessa sensação De meleca na sobrancelha Então, vamos lá Eu acho que dá pra ver, né? Com esse zoom Tô caruda Mas eu acho que dá pra ver, né? Coloquei a serinha Eu até vou dar uma penteadinha Nela Pra ela ficar bem no lugarzinho mesmo Bom, sobrancelha Ela não tem que ser reta aqui nessa base E depois puxar Tipo, já pra levantar a sobrancelha Não Então, ela tem que começar Como se fosse numa diagonal Ela começa assim, ó Tá? E aí, ela vai subindo E faz o arqueado E vai arredondando Entendeu? Então, esse é o jeito mais naturalzinho Assim, de fazer a sobrancelha E aí, o segredo é Nunca comece preenchendo A sua sobrancelha Pelo começo dela É sempre do meio pro final Se você começar aqui Bem pela entradinha Dela Ela vai ficar super marcada E super artificial E não é aqui o que eu quero mostrar pra vocês Então, eu vou pegar a sombrinha mais clara Essa daqui Com o pincel chanfradinho Normal mesmo Bem fininho, tá? Ele não é muito grosso E ele é durinho e firme Então, é muito bom Ó, eu vou começar Bem aqui, ó Tipo assim Um dedo Mais ou menos Isso Um dedo depois De onde ela começa E, ó Já aqui preenchendo As falinhas Tá vendo? Ó a diferença Ó, aqui no arqueado Eu tenho bastante falinha E aí eu vou preenchendo Como a gente parou Como a gente passou a serinha Olha como ela fica Tipo com um tom mais intenso Sabe? Mais bonito E mesmo assim Não com cara de artificial Toda vez que preenche Dá uma Uma escovadinha nela Botar ela no lugar E agora eu vou pra parte de baixo Antes de preencher ela Por dentro E aí Mesma coisa Vou começar aqui Um dedo depois E, ó Eu só desenhei a sobrancelha Tá vendo? Então essa aqui Tá um pouco mais forte Do que essa Mas eu desenhei Tá vendo aqui? Eu cobri só as falinhas Tanto de cima Quanto de baixo E aí agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar mais sombra Mais essa sombra marrom E agora eu vou preencher dentro Que eu tenho bastante falinha dentro Eu tenho poucos pelos E vou tipo assim, ó Fazendo risquinhos Tá vendo? Que é pra dar aquela impressão De que são pelos mesmo, sabe? E não simplesmente passei uma sombra aqui Na sobrancelha Chegando pro final Você não precisa colocar muita sombra também Pra não ficar muito pesado Porque a sobrancelha Ela é bonita assim, né? Então ela começa com um pouco pelo Enche E ela vai terminando assim, ó Bem suave, né? E aqui o que eu faço? Eu não pego mais nada no meu pincel Nada Até tiro o excesso Caso tenha E aí eu venho aqui, ó Lembra que eu falei Que ele começa numa diagonal Com o resto do produto Ó Eu vou fazer na base dela Ó Não tem mais nada Eu consigo até ver O risquinho que eu tô fazendo Tá vendo? Ó É só uma base Eu não vou fazer isso em cima Porque senão ela vai ficar Extremamente quadrada E eu não gosto Aí Também Sem pegar o produto Do mesmo jeito que tá o pincel Que você fez a sua base Eu vou pegar e colocar O pincel chantrado Ao contrário A parte maior pra baixo E vou, ó Desenhando pelos Tá vendo, ó Só desenhando E aí E o que que acontece? Ele fica Tipo assim Bem natural Tá vendo? Tá vendo? Eu não desenhei nada Eu não fiz um formato diferente De sobrancelha Eu simplesmente preenchi Olha isso aqui Agora vamos pra uma parte Que eu gosto muito E faz muita diferença Eu vou pegar o corretivo Que eu falei pra vocês Bem clarinho, tá? Porque ele vai servir Pra iluminar a sobrancelha E pra corrigir E aí eu vou botar ele Um pouquinho aqui No dorso da minha mão Só um pouquinho Vou vir com um pincel Desses aqui Tipo língua de gato Só que menorzinho Que é pros olhos mesmo Sei lá Ele é pra, tipo Aplicar corretivo Mas eu gosto de fazer Correção de sobrancelhas E aí eu vou pegar ele Um pouquinho aqui Né? Com o pincel Tirar um pouquinho Do excesso na minha mão E vamos lá Que eu adoro essa parte Bom Nunca começo Da parte do Bem do início Da sobrancelha, tá? Eu sempre começo Daqui, ó E eu vou só Ó Contornar A minha sobrancelha Isso vai fazer Com que o desenho dela Fique muito mais perfeito E se você errou Alguma parte Da correção Ele vai apagar Desde aqui Do começo, tá? Tá vendo? E aí o que que eu vou fazer? Eu venho na parte De cima também Que faz muita diferença Então, ó Olha isso aqui Tá vendo? Você parece meio Estranho, né? Aí agora a gente vai esfumar, tá? Todo Com o mesmo pincel Pode tirar um pouco Do excesso nas mãos E Bora esfumar Então, ó Dando batidinhas Você pode esfumar Com o dedo também Tá? Tipo Sem problema nenhum E aí pra terminar Eu vou vir de novo Aqui com o kit De sobrancelhas Da Dazzle Vou pegar um pincelzinho De precisão Esse aqui é da Colossus Tá? Aí vou pegar um pouquinho Aqui E eu adoro Iluminar minha sobrancelha Com sombra mate Tá? E essa aqui ela é mate Então, gostei muito E aí, ó Como eu disse Sempre começa do meio Pro final Ó Tá vendo? E aí você pode até Vem aqui um pouquinho Pro começo Mas sempre esfumando Ó Se ficar muito Pode tirar com o dedo Então, assim Além dela selar O corretivo Ela também já dá Mais uma iluminada Tá vendo? Então, olha só Como ficou Olha a diferença De uma sobrancelha pra outra Vou chegar bem pertinho Olha isso aqui Tá vendo? Minhas falhinhas E essa aqui Mais desenhada assim Tipo assim Ainda assim natural Não muito artificial E bem contornada Tá vendo? Com iluminado bem bonito Olha como faz a diferença Então, assim Você consegue corrigir Sua sobrancelha De uma forma Mais natural Sem ficar muito Pá Tipo Minhas sobrancelhas Estão aqui E olha como fica bonito E faz diferença Olha o olhar Como ele Tipo valoriza Fica muito 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 bonito, né? Eu adoro E aí Agora eu vou corrigir A outra sobrancelha E volto pra terminar O vídeo com vocês Bom, meus amores Então, esse foi o vídeo De como eu corrijo Minhas sobrancelhas E o final Ficou assim, tá? Com as duas Corrigidinhas E bem preenchidinhas O que vocês acharam? Me contem Então, se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram Arroba Barbarabove Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até amanhã Tchau E até amanhã Tchau E até amanhã Tchau